O que é a dimensão da religião? A análise da moral convicta leva, assim, a uma sociologia da religião. O pacifismo, por convicção, não só se explica dentro de uma concepção global de mundo. O pacifismo só é inteligível quando se adquire a ideia de que o pacifista tem da vida os valores aos quais ele adere. O ponto de partida da análise weberiana sobre a religião defende que, para ser compreendida, toda atitude exige a percepção da concepção global de existência, que anima o ator na qual ele vive. Weber debateu a seguinte indagação, tentando responder a seguinte pergunta, Weber demonstra que a conduta dos homens nas diferentes sociedades só pode ser compreendida dentro de um quadro de concepção geral que esses homens têm da sua própria existência. Os dogmas religiosos e sua interpretação são partes integrantes dessa visão de mundo. É preciso entendê-los para compreender a conduta dos indivíduos e dos grupos, notadamente seu próprio comportamento econômico. Ao mesmo tempo, Weber debateu que as concepções religiosas são efetivamente um determinante da conduta econômica e, em consequência, uma das causas das transformações econômicas da sociedade. Seu estudo mais elucidativo foi a obra conhecida O Espírito do Capitalismo e a Ética Protestante. De acordo com o Weber, não existe um capitalismo, mas capitalismos. Toda sociedade capitalista apresenta singularidades que não existem em sociedades do mesmo tipo. O método dos tipos ideais aplica-se, portanto, neste caso. O capitalismo é definido pela existência de empresas, cujo objetivo é produzir o maior lucro possível e cujo meio é a organização racional do trabalho e da produção. A união do lucro e da disciplina racional constitui-se num traço singular do capitalismo ocidental. Em todas as sociedades houve a luta pela riqueza, mas o que o capitalismo traz de novo é que a satisfação não ocorre pela conquista, aventura ou especulação, mas sim pela disciplina e pela ciência. Um empreendimento capitalista visa o lucro máximo por meio de uma organização burocrática. O que constitui o capitalismo não é tanto o lucro máximo quanto a acumulação indefinida. O que o caracteriza é o fato de não limitar seu apetite de ganhos, visando acumular sempre, cada vez mais, de sorte que também a vontade de produzir se torna indefinida. A definição do capitalismo enquanto uma empresa funcionando de acordo com a racionalidade burocrática aproxima, ou de certa forma, do Marx, mesmo tendo matrizes epistemológicas distintas, ao afirmar que a essência é a busca do lucro através do mercado. Também insiste na presença de trabalhadores juridicamente livres que vendem a força de trabalho aos proprietários dos meios de produção e, por fim, aponta que a empresa capitalista moderna utiliza meios cada vez mais poderosos e técnicas mais elaboradas para acumular lucros. O que o diferencia de Marx é a discussão sobre a burocracia. Para Weber, a racionalização burocrática é a principal característica da sociedade moderna, o que não pode deixar de ser procurada, qualquer seja o grau de desenvolvimento.